Olá Sobral, Olá Região, boa tarde. Eu sou Ivaragão, no Plantão da Informação. Estamos na Coab 1, na rua Antônio de Paula Pessoa. Aliás, Antônio Peixoto. Essa rua que fica bem próximo, passa em frente ao tiro de guerra. Eu tô aqui com o Camilo, ele tem uma informação interessante pra você que mora nessa rua. Corte mais aqui, meu amigo William. Corte mais aqui. Corte aqui no Camilo. Ô Camilo, qual a informação que você tem para os moradores dessa comunidade, sobretudo dessa rua? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, amigo Ivaragão. Boa tarde, Sobral. Estamos aqui mais uma vez, mostrando aqui o nosso trabalho. Trabalho do vereador, que trabalha aqui pelo bairro de Sena Saboia. E estamos aqui mostrando, dessa vez, aqui na rua Antônio Peixoto, né? Onde há muitos anos, com a reivindicação dos moradores, pedindo para que tirem esse muro daqui. Esse muro funciona aqui, o elevatório de esgoto do SAI. E há muito tempo recebi reivindicação dos moradores. E dos moradores eu levei para o prefeito. O prefeito disse que ia resolver o problema. E a gente esperando, aguardando. Mas quando o prefeito Vivo Gomes, ele promete, ele cumpre. E levou a reivindicação para o secretário. E o secretário agora deu ordem de serviço a esta tão sonhada obra, que vai livrar esta rua aqui, que hoje só é uma mão, só é a metade. Porque a outra via, essa via direita aqui, ela é interrompida por essa elevatória de esgoto. Então, se Deus quiser, logo, logo vai começar. Isso aqui não é conversa para boi dormir, é conversa verdadeira. Eu estou aqui com a ordem de serviço, já dada na Secretaria de Obras, com o secretário doutor Davi, a qual eu quero agradecer bastante. Doutor Davi Bastos vem fazendo um excelente trabalho na cidade de Sobral. Então, estamos aqui mostrando a população sobralense, em especial, a rua Antônio Peixoto, que é um sonho antigo dos moradores de tirar esse equipamento aqui da rua. Então, cria lei aqui para o pessoal, a ordem de serviço número 003-2023, o contrato, o número do cliente é a CEINFRA, o Prefeitura Municipal de Sobral, a Construtora Santa Beatriz, a Avenida Padre Antônio Tomás Fortaleza, é uma empresa de Fortaleza. Ela tem um prazo de 180 dias para fazer esta obra. Nesta obra vai sair no valor de 618 mil reais, que vai ser para desfazer e fazer ela em outro lugar, porque a estação elevatória não pode deixar de existir, porque é onde serve os esgotos das casas aqui. Mas ela vai sair para liberar a rua e vai ser levada para outro lugar. Então, estamos felizes, agradecer ao nosso prefeito por sempre estar olhando o nosso mandato, de olho no nosso mandato nos ajudando, ajudando o trabalho do vereador Camilo Motos. Então, eu queria agradecer a todos os envolvidos, que a empresa faça o serviço bem feito, porque o vereador Camilo Motos vai estar fiscalizando de perto esta obra aqui. Então, os moradores estão aqui recebendo a gente em suas casas, muito contentes pelo sonho que vai ser realizado. É uma obrigação do poder público, nós somos bem pagos para trabalhar pelo povo, e é por isso que eu estou aqui. Haja sol ou faça chuva, nós estamos trabalhando pelo povo de Sobral, em especial pelo povo de Sena Sabóia. Camilo, o pessoal está perguntando para a gente mostrar um pouco, está pedindo para a gente mostrar um pouco a rua, a gente vai mostrar aqui, passou a chuva. Vem aqui, Camilo. Esse problema recorrente aqui na Coab 1, essa estação de esgoto, ela toma praticamente, Camilo, 50% da rua, você que está acompanhando aí a nossa imagem, fica bastante estreito para passar aqui. E essa elevatória, essa estação de tratamento de esgoto, vai sair desse local e vai para qual local, Camilo? Diga aí para os internautas do Sobralense. Vai ser colocado em um terreno aqui atrás, vai ser colocado daqui para lá, e essa estação, como eu já falei aqui, ela não pode deixar de existir, porque ela é a estação de elevatório de esgoto, que serve a essa região aqui da Coab 1. Então ela vai ser tirada para dar lugar à rua, para que a rua volte ao normal, que saia esse equipamento do meio, os moradores estão aí. Ela adianta aqui dentro da rua, quantos metros, Camilo, mais ou menos? Ela está aí na rua, eu acho que mais ou menos uns 4 a 5 metros, né? Só tem um lado, como você vê aqui, a rua aqui só tem uns 3 metros de largura, então a rua vai ficar aqui uns 7 a 8 metros de largura, né? Então vai ficar muito bom, né? A gente queria agradecer também a atenção do pessoal aqui da rua, que tem procurado a gente, e a gente tem procurado trazer soluções para os problemas do nosso bairro sem a Sabonha. Começa a obra quando, Camilo? Já está dando a ordem de serviço, eu creio que no máximo até a próxima segunda, na próxima terça, já esteja começando, a empresa está se preparando para vir já começar a obra, para que logo em breve esta rua esteja liberada para todo o povão do Senha Saboia ter livre acesso aqui a este local. Ali que começou a chover de novo, vamos para cá. Abre aí, Nenê. Começou a chover de novo. Estamos no Senha Saboia, e como você visualizou na imagem, Nenê, tudo bem, rapaz? Moro aqui, vizinho? É, sim. Essa obra aí vai melhorar bastante aqui o acesso na rua, sobretudo aqui em frente da sua casa, né? É, sim, se quiser, é lá tudo certo, melhorar para todo mundo. Você mora há quanto tempo aqui? Onze anos. Eita, vai ficar bacana aí, né? Vai ficar só o outro, se quiser. Meu amigo Camilo, essa avenida aqui, ela é extensa, né? Ela começa lá no... quase ali na rodovia que dá acesso a Santana, e vai até ali ao Sahae. Tem um projeto para sair lá na Aliportais da Antártica, naquelas casas novas? Meu amigo Ivo Zarante, eu já quero de antemão lhe dizer também que o prefeito Ivo Gomes já me prometeu que vai interligar essa parte aqui, vindo da cidade de Santana, passando essa rua, tirar a elevatória aqui. E ali atrás do BNB, já falei com o secretário Davi Baixo, que está aguardando também sair a licitação, para a gente também fazer uma mini ponte aqui atrás do BNB, que liga o outro Jatobá, que aí vai dar acesso a Groaíras, a Iralçuba, a Fortaleza, a BR-222 Jaibaras, a Cariré, porque a gente que quer, que mora no Sena Sabó e que quer ir para fora, tem que ir lá pela Cosmark. Então, esse acesso aqui, esse acesso aqui vai ser liberado agora, e a próxima obra desta rua, eu acho que até o meio do ano, se Deus quiser, isso aí também já esteja 100% concluído, tanto esta aqui, como a parte de lá. Vai ser colocado manilhas, feito um pissarramento, falei com ele, ele vai fazer um projeto bacana, vai fazer uma iluminação. Então, vai ligar o bairro da Coab 1, ao bairro Jatobá, que é ali que fica, para quem não sabe, ali de trás da Antártica, na entrada de Sobral. E dali, se a pessoa quiser, tem caminho, tem estrada, para ir para onde a pessoa for para o seu destino. E não mais precisando voltar lá na Cerâmica Torres, para dar aquele balão todinho, para sair de Sobral. Então, fico feliz pelo prefeito sempre atender o nosso pedido. Mais uma vez, eu digo assim, digo aqui, o prefeito Ivo Gomes gosta de trabalhar, gosta do vereador que trabalha, e eu estou do lado dele para trabalhar. Por isso que a gente tem apoiado os projetos do prefeito Ivo, porque é projeto voltado para as pessoas que mais precisam, as pessoas bairristas, as pessoas que estão nos bairros. Então, fico muito feliz em sempre estar trabalhando junto com a equipe do prefeito Ivo Gomes, o secretário Davi Baixo, que tem uma equipe bacana, que faz um trabalho extraordinário aqui na cidade de Sobral. Eu estou de olho, já tenho pedido muita obra para o nosso bairro, agora já está sendo construído também um colégio de tempo integral vertical, aqui em frente o Jatobá, o vereador também pediu, já conseguimos aqui a areninha, iluminação, a Avenida Antônio Paulo Pessoa, creche, muitas coisas no bairro Senha Sabóia, nesses seis anos de mandato, eu como vereador, já foi construído no bairro Senha Sabóia. E se Deus quiser, mais dois anos de trabalho, o vereador Camilo Motto terá pela frente para trabalhar pelo povo de Sobral e pelo povo do bairro Senha Sabóia. Camilo, você foi votado em Sobral e em vários distritos, mas você se identifica muito aqui com a comunidade do Senha Sabóia. Alguma demanda, alguma solicitação, alguma reclamação, como o morador, o internauta que está assistindo o Sobralense, deve proceder, lhe procurar, procurar algum representante seu, algum amigo que trabalha com você, pode procurar, Camilo? A gente tem aqui pessoas do lado da gente que sempre dão suporte aí a gente. Muitas das vezes as pessoas não encontram a gente, mas eu tenho aqui do meu lado aqui meu amigo Ronaldo Vitória, que sempre está aí do lado da gente. O Narciso Souza, que é um grande articulador, que faz um belíssimo trabalho, é um funcionário da prefeitura que dá um suporte aí na limpeza do nosso bairro. E o Ronaldo também, em todas as áreas. Nosso amigo Evaldo, Evaldo Madeira, também faz um trabalho aí, é o nosso amigo Ilha, faz um trabalho junto com o vereador Camilo Motos, em especial junto com a secretaria da CESEP, né? O Narciso é funcionário da CESEP, o Evaldo Madeira, faz um trabalho especial aqui no nosso bairro. Nosso bairro é um bairro limpo, graças a Deus esses dois homens que estão dentro do bairro. 24 horas, o Narciso é em cima de uma moto direta, mas o Evaldo, onde tiver um galho, o Narciso passe limpo, os carros limpos. Então, vamos parabenizar os guerreiros que estão na luta, trabalhando para o nosso bairro. O Senha Sabóia hoje é um dos bairros mais bonitos, mais limpos, que tem mais obra na cidade de Sobral. Então, a gente agradece aí a toda essa equipe aí que tem feito esse trabalho junto com a gente no bairro Senha Sabóia. Ok, Camilo, um abraço. Eu que lhe agradeço pela atenção, estamos aqui de olho e atentos para todas as demandas do bairro Senha Sabóia. Vamos estar aqui com o meu amigo Ronaldo, é morador também aqui da comunidade, é articulador, é líder comunitário. Mais uma obra aí para a comunidade, né, Ronaldo? É, boa tarde, boa tarde, boa noite, Ivis Arante, todos Sobralenses, Sobral, em especial ao vereador Camilo, e a todos aqui presentes, Narciso Souza, Willian, e a você, que faz parte desse grande bloco Sobralenses, que é, para mim, a rede Globo de Sobral hoje. Nós estamos aqui muito felizes, porque isso aqui era um sonho da população, com especialidade aqui do bairro da Coab 1, tirar esse lavatório de água e esgoto aqui da frente. O rapaz está dizendo que construiu uma casa e está sentindo dificuldade de morar, que é a fedentina muito grande. E os outros pessoal que moram aqui, né, como você já mostrou, todo mundo reclamava dessa situação. E agora, a gente tem que agradecer aqui, de antemão, ao prefeito Ivo Gomes, e depois ao vereador Camilo, que vem lutando incansavelmente para que isso acontecesse. E, graças a Deus, chegou a hora, a tala está liberada, agora é aguardar a ordem de serviço, se Deus quiser, a feita da ordem de serviço, aguardar mesmo só agora os procedimentos que têm que ser feitos pela empresa. É que agradecer aqui, no nome do vereador Camilo, que vem lutando incansavelmente pelo bairro Sena Sabóia, por a cidade de Sobral e distritos. Porque, na verdade, Camilo hoje é vereador, um vereador que a gente pode considerar um vereador regional, sua posição é, não é do Sena Sabóia, não é só, claro, que mora aqui, dá mais prioridade, porque aqui a demanda é maior, tem muita gente, tem uma comunidade de 35 mil pessoas, não é brincadeira. Mas, eu estive ontem, na Impicada, Caracará, aquela região, eu pude acompanhar também um grande trabalho que está sendo desenvolvido nos interiores, como Picada, Caracará, casinhas, um benefício, sendo beneficiado em todo canto, tem benefício pedido ao prefeito Ivo Gomes através do vereador Camilo. E quer parabenizar esses guerreiros, incansavelmente, nós hoje, nós podemos dizer, e dizer, falar assim, de alto e bom tom, nós temos um grande vereador voltado para a população mais humilde, mais pobre, do município de Sobral. Ok, tem o nosso amigo Ronaldo, deixa eu conversar aqui rapidinho com o Narciso, Narciso, vem pra cá, vem aqui conversar com o Narciso, Narciso é morador do Senhor Saboia, reside aqui há muitos anos e sabe a dificuldade que essa via que a gente mostrou no início aí, a dificuldade de acesso é estreita e quase quatro metros aí essa obra come aí da avenida e agora vai ser liberada é uma obra importantíssima para esse pessoal aqui dessa comunidade, não é isso, Narciso? Boa tarde, Ivo, tá seu público ouvinte. Realmente, Ivo, aqui a Coab 1 é um bairro modernizado, eu acho que foi o primeiro conjunto habitacional de Sobral foi a Coab 1, que eu fui criado nesse eixo aqui, a gente conhece todos os pontos aqui, positivo e negativo, e esse, esse, esse muro aqui do Saaya, que é um tratamento de água e esgoto, que não é, não é principal, a gente aqui acasou muito acidente, Ivo, aqui muitas vezes pessoas pensam que é uma rua, uma rua ampla, mas aqui tá tirando um pedaço, tá tirando 50% da rua, do acesso, do pedestre, do ciclismo e do pessoal que anda de carro, né, e a gente agradece em nome da comunidade que dá Coab 1, vereador Camilo Mota, essa iniciativa, né, essa atitude, através de, de, de projetos com o Davi, doutor Davi, e, em primeiro lugar, vem pelo prefeito Sobral, do qual sou fã dele, sou, a gente trabalha na prefeitura, na limpeza, quero mandar um abraço para o meu amigo Cardo Calixto, para a Neide, para a Débora, e também para, para o meu amigo Nani, essa pessoa que sempre dá força, dá suporte maior para todos os vereadores que faz a bancada do prefeito, e é muito bom a gente ser congratuado com um presente desse, porque aqui os vizinhos estão todos sorrindo, estão com os suíços ao pé da orelha, porque há muito tempo alguém prometeu e não fez, e aquilo quando é prometido que é concluído, a gente tem mais que agradecer, né, que a gente bora aqui na Coabinhão, a gente fica muito feliz com esse presente aí, que o prefeito mandou através do Dr. Basta a pedido do Camilo, do vereador aqui, que representou essa boia, Ronaldo Vitória também, que deu uma força sempre pedindo, lembrando que não cai no esquecimento daquilo que é bom para a comunidade, eu quero agradecer aqui ao prefeito, Davi Barco, nosso vereador, Camilo Mota, eu acho que o Natal passou, mas o presente veio depois. Também, para encerrar, quando é que começa a obra? Hoje é dia 19, quando é que começa? Começa até o final do mês, Camilo? Com certeza, eu creio que na próxima semana o máximo, a empresa vai estar encostando aqui os equipamentos, o pessoal, para começar essa obra, que é um sonho a ser realizado nesta rua, a rua Antônio Peixoto, para quem não conhece, ela é aqui na rua do antigo Tito de Guerra, onde hoje funciona a sede da Guarda Municipal. E só salientar que além do transtorno que causa esse equipamento aqui, é um equipamento antigo, que vem aqui tampar um lado da rua, tem um mau cheiro, que aqui é um tratamento de esgoto, e as pessoas das casas reclamavam muito para mim, pediam para mim batalhar por isso aqui, graças a Deus, a gente conseguimos, é um sonho, quero dizer, a população soberana não se preocupe, mais próxima semana a obra vai começar, já estou, como lhe mostrei aqui, está aqui, aqui a ordem de serviço, a ordem de serviço, já está dada a ordem de serviço, a empresa já assinou, que vai começar a obra esses dias agora. Então, muito feliz por trabalhar sempre pela população do nosso bairro sem essa boia. Ok, está aí o vereador Camilo Motos, é rua Antônio Peixoto, na Coab 1, essa via que passa em frente ao tiro de guerra, essa via vai ser ampliada aqui nessa estação de tratamento do Saia, ela vai recuar e a via vai ficar ampla. O pessoal chamou a gente para a gente mostrar aqui e a gente está aqui. Um abraço a todos, a gente volta ali notificar a qualquer momento. um abraço a todos,